Hello doidos! Bom, hoje eu estou aqui para gravar pra você um vídeo super legal que vai ser arrumando a minha mochila para viajar só um vídeo Bom gente, antes do vídeo começar, clica muito no like e se inscreve no canal pra você cada vez de todos os vídeos, porque vai me deixar muito feliz e vai sempre me motivar a gravar mais. Hoje é um vídeo muito legal porque eu vou viajar junto com a Carvalho e a Sabrina, as melhores amigas junto com a família da Sabrina, uma road trip pra Sarinas, que é uma cidade do litoral do estado e eu estou muito ansiosa, vai ser amanhã, quinta-feira a gente vai viajar depois do recreio, do colégio, a gente vai sair mais cedo estou muito ansiosa e não é preciso, já que a gente só vai passar dia e quinta e vai voltar domingo de manhã então, já que a gente vai passar, tipo, três dias a gente não vai precisar levar mala, a gente vai só levar a famigerada mochila vamos aqui colocar as coisas, já separei tudo eu só vou mostrando pra vocês o que eu vou levar e colocando na mochila e tomara que dê, senão eu não sei o que vai acontecer e também vou levar muita pouca coisa eu vou levar quatro biquinhos maiores quatro blusas, dois shorts e um tijama, basicamente isso vou mostrar agora pra vocês bom, gente, vamos começar colocando as roupas então eu vou colocar essas camisas aqui que eu peguei essa daqui que ela é meio coloridinha, ela é bem fofinha eu adoro ela olha só, beleza tá, como é que eu vou colocar isso? vou colocar no fundo aqui, vou abrir bem ela vou colocar no fundo vou colocar os shorts, é melhor porque eles estão mais durinhos então vou colocar esses shorts aqui que ele é pretinho, ele é mais folgadinho quando eu quiser ir pra praia, pra vincina, enfim esses shorts aqui é caso, tipo, ah, eu vou numa praça entendeu o que tem lá? então eu coloquei esses dois shorts jeans normais vou levar eu coloquei, tipo, eles normais, assim, deitados não assim, sabe? eles estão assim, eu virei assim não coloquei eles assim mesmo pra poder ir formando, tipo, um negocinho pra colocar as blusas que elas são mais molezinhas sim, eu vou colocar essa daqui coloridinha que eu já tinha mostrado pra vocês ó aqui vou colocar essa regatinha pra lá essa regatinha que é calor, né? calor, bastante calor aqui também vou levar duas camisas que elas são mais, assim, sei lá ficar em casa, entendeu? vou levar essa daqui do Harry Potter que ela é mais folgadzinha e tal entendeu? vamos aprender a dobrar com o Duda Guedes você vem, dobra assim dobra assim e dobra assim aqui ai meu Deus será que vai dar? ok também vou levar só mais essa blusinha aqui do Jurassic Park que é a mesma coisa do Harry Potter ela é mais folgadinha assim e tal aqui vamos dobrar novamente aqui muito bem tá as roupas acabaram agora eu vou mostrar os pijamas que eu vou levar só dois pijamas eu vou levar esse que é curtinho do Harry Potter é uma blusa olha que bonitinha, gente é bem grande a blusa gente, que eu gosto eu gosto de dormir com roupa folgada porque não adianta dormir com roupa uma roupa apertada senão fica agoniada enfim aqui aqui e o shotinho barra bermuda não sei se fica ainda meio grande em mim mas é isso aqui vou levar esse que é mais curto se caso esteja calor agora se estiver um pouquinho mais frio ou sei lá choveu por acaso choveu eu vou levar um também que é comprido pra lá que é de lhama eu não sei muito bem dobrar coisa comprida manga comprida então vou só mostrar aqui pra vocês olha ele é de lhama com essa calça bem confortável ok agora sim as roupas acabaram de vez eu não acredito eu coloquei no lugar errado eu vou ter colocado aqui vamos lá morri here we go again here we go again vamos ver se eu consigo só tirar daqui consegui consegui tudo certo sem problema olha só consegui sabe como que eu vou amassadinha essa blusa deixa eu olhar de novo pronto 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 vou colocar agora esse em pijama e pronto agora as roupas acabou agora vamos para os biquínis vamos colocar esse aqui que já tá no saquinho não vou mostrar pra vocês porque ele já tá muito bem dobradinho mas olha não é um biquinho é um maiô vou colocar ele aqui tem também esse 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 maiô esse outro maiô que ele é amarelinho tal olha deixa eu ver eu não sei bem como dobrar maior mas bem bonito bem bonito vamos dobrar o maior vou dobrar assim gente sei lá como dobrar o maior sim beleza esse biquíni também aqui e esse outro biquíni também pronto acho que foi essa parte nossa muito bagunçada eu não sei rumar eu também aqui tem essa necessaire com coisas pessoais vou colocar aqui em cima e aqui também tem essa outra necessaire que eu vou encher ela com vocês olha que ela é maiorzinha vou colocar perfume que é o que eu mais uso eu mais tô usando esse esse preto eu tô lá de rosto e esse lip tint que caso a gente saia eu não vou usar maquiagem então eu só vou usar ele lip tint que é básico e amanhã quando eu acabar de usar minha espuma de dente logicamente eu não vou colocar porque ainda vou usar né não sou porca então eu ainda vou usar amanhã de banho eu coloco meu Deus tá muito cheia vou colocar isso aqui na frente ó e já que eu vou pra aula a gente não vai precisar usar praticamente nada amanhã porque nas duas primeiras aulas a gente vai assistir filme e na terceira que é a única que a gente vai assistir a gente vai é usar só o caderno então eu vou colocar só o caderno e o estojo aqui dentro amanhã nessa parte aqui que sobrou olha que eu tinha colocado tudo aqui dentro antes vou colocar aqui o caderno e o estojo só e é basicamente isso olha ficou podre eu não sei arrumar a mochila gente eu não sei mesmo arrumar a mochila ficou pesada eu vou colocar ela aqui dentro só pra ver como vai ficar o peso o meu caderno e o meu estojo vamos ver bora ver se vai dar né porque tá bem apertado aqui o caderno e o meu estojo só vamos ver aqui se vai dar nossa vai ficar muito cheia caraca eu acho que a gente vai precisar colocar um estojo menor porque tá muito pesada vou precisar economizar então vamos pegar um estojo menor bem pequeno tipo esse vamos tirar as coisas que tem aqui e colocar nesse senão vai ficar muito pesado aí imagina que fica a mesma coisa assim meu deus vamos pegar só o necessário daqui amanhã eu não vou usar a brush pen então eu vou levar só esse lápis corretivo borracha essa canetinha colorida só pra enganar só isso que eu tenho tá vou levar também pra lá e perdi minha caneta e agora acho que tá aqui pera lá não perdi mesmo tá eu peço de prestar pra alguém caneta se precisar amanhã já coloquei o necessário aqui ó vou colocar aqui no ladinho fechou nem fez peso é bem melhor de peso não essa é quase a mesma coisa é só pra economizar mesmo ó vou colocar tudo aqui eu nunca vi um estojo tão pesado na minha vida consegui gente arrumar minha mochila pra amanhã eu já estou pronta é isso se você gostou do vídeo clica muito no like se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo porque deixa eu ficar um negócio o youtube mandou um e-mail pra gente dizendo eu sou a pessoa mais desagrada do youtube então o youtube mandou um e-mail dizendo que todos os meus inscritos o sininho foi desativado ou seja se inscreve no canal por favor vem aqui embaixo vê se o sininho estiver vê se ele estiver ativado se estiver ativado clica de novo nele no sininho e coloca na opção toda se já tiver você deixa agora se você não tiver ativado ativa e deixa na opção toda pra poder você receber todas as notificações e todos os vídeos e é isso gente muito obrigada por tudo eu sou do TheGuess um beijo tchau amo vocês tchau